A cultura popular do Conselho de Mugadouro ganhou vida através de um desfile etnográfico que percorreu as ruas da vila. Com mais de duas dezenas de carros alegóricos e cerca de 550 participantes, o desfile marcou o último dia do Festival da Terra Transmontana. A história e a etnografia do Conselho foram assim representadas por quem melhor as conhece. Ora bem, hoje assistimos aqui a um desfile etnográfico representativo de todo o Conselho. Quero referir de todo o Conselho, porque todas as juntas estiveram aqui presentes e onde não houve juntas houve associações. Acho que conseguiram dar uma amostra representativa da história do Conselho, da etnografia do Conselho, o que para mim e para o Conselho é extremamente importante, preservar a nossa identidade. Porquanto, pretendemos dar-lhe prioridade através dos projetos que temos em mente para o futuro, para poder tornar viva a história de Mugadouro, como é o caso do museu que temos previsto aqui justamente ao lado do castelo, o Museu Etnográfico de Mugadouro. O desfile etnográfico foi um dos pontos altos dos três dias de festival, dando a todas as freguesias do Conselho a oportunidade de mostrar os seus costumes e tradições. Tal como explica Márcia Barros, vereadora da Câmara Municipal de Mugadouro, este é um evento que se cria intergeracional e que soprou as expectativas. O desfile, como vocês viram, é a representação de tudo aquilo que é nosso, cada freguesia ou cada grupo cultural, associação recreativa ou o que seja, traz aquilo que é mais icónico da sua freguesia, do seu lugar. Portanto, vimos aqui representados a maior parte das profissões dos ofícios transmontanos, assim como em termos de tradições, aquilo que é mais característico, que representa cada um, e aquilo com que as pessoas se continuam a identificar e que está a passar para as novas gerações, porque víamos nos carros alegóricos, tanto víamos os mais velhos como os mais novos, eu acho que isso é fantástico, este convívio intergeracional e realmente superou aquilo que nós esperávamos. A iniciativa foi uma aposta ganha para o município, que pretende dar continuidade e tornar ainda mais dinâmico o desfile etnográfico e o Festival da Terra Transmutana em futuras edições.